Gente, começando mais um vídeo de God of War 2. Gente, começando a sair de novo. Vámonos! Não! Não! Eu não vou ajudar você! Eu vou pagar por isso, Kratos! Eu não vou pagar por isso, Kratos! Por favor! O que você vai passar? Não! A ACADEME! A ACADEME! Não! A ACADEME! É uma certa mudança! A ACADEME! A ACADEME! A ACADEME! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?